O Ernesto nos convidou Por santo ele mora no bravo Nós somos um torteiro, um torteiro Nós podemos, uma barra, uma barra A outra vez, nós não faz mais Nós vamos ser mutados O Ernesto nos convidou Por santo ele mora no bravo Nós somos um torteiro, um torteiro Nós podemos, uma barra, uma barra A outra vez, nós não faz mais Outro dia encontremos um guardeiro Que pediu desculpa, mas não aceitou Isso não se faz, mas não se faz Que pediu desculpa, mas não aceitou Que pediu desculpa, uma barra, uma barra O Ernesto nos convidou Saber que mora no bravo Que pediu desculpa, uma barra, uma barra Que pediu desculpa, uma barra, uma barra, uma barra A CIDADE NO BRASIL Obrigado.